Oi, Ares, tá joia? Boa tarde. Andres, aqui de Recife. Deixa eu te passar as minhas considerações finais do curso. Eu acabei o último módulo e eu tô ensandecida pelo curso. Eu vou ter que rever várias coisas, porque tem muita informação valiosa que é necessário um tempo pra assimilar. E tem umas partes que eu vou ver de novo. Mas deixa eu te falar em especial da estratégia BVA, que eu achei excelente. É uma forma analítica da gente se observar e eu acredito muito nessa vertente de ensino do BDSM, de não ser só o... É o que me encanta em você. Eu comecei... Eu sou iniciante, você sabe que eu sou iniciante no BDSM. Mas tudo que eu vi na internet, tem gente que é muito teórico, tem gente que conta muita história de quando na Europa começou a relação de escravidão, de servidão. E tem gente que leva muito pro lado da putaria pura, só do teor sexual. E o fato de você misturar com conexão e tantra, me encantou o curso todo, porque você mostra um passo a passo de como realmente conectar, conhecer, de você se mostrar pras pessoas e você conhecer as pessoas. E cada módulo é essencial. Tipo, as coisas mais bobas, teoricamente, que todo mundo dá pra saber, mas você fala com muito detalhe e é muito elucidador no sentido de que tem coisas que a gente sente e a gente não consegue entender, né? E tira a minha visão que eu tinha antes de você do BDSM, de ser uma coisa muito impura, pecaminosa ou coisas assim. Totalmente, eu termino esse curso com outra visão, né? Apesar de tudo que eu já vi, de seu, de live, o curso é muito especial. Tem muito detalhe, tipo, spank, cena de spank que eu vi algumas, mas você vê de uma forma, não sei como é que eu explico. Tem mais cuidado, o seu olhar tem muito cuidado com o outro, né? O pós, tem todo o passo a passo do pós, do spank, do shibari, do tantra tai, da massagem, da sensitiva. Então, a parte de tantra foi excelente. Gente, eu tô apaixonada, pode vir módulo 2, curso BDSM 2.0, 2.1, 2.6, é que eu tô dentro. Amei. Gratidão total. Compartilhar seu conhecimento. Pela atenção, né, que você dá, que você realmente responde todas as nossas dúvidas. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E o caminho é esse. Obrigada. E eu vou te mandar umas dúvidas por e-mail, tá? Um abraço, se cuida.